Capelubo, Capelubo, o DJ dos DJs e o primeiro da galera, da galera Princesa do Sol Você está curtindo, a sequência é Capelubo, o DJ número 1 da Baixada Você está curtindo, a sequência é Capelubo, o DJ dos 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 Lá, parceiro da loja O DJ, o Silvio, o meio do meu coração Eu não quero dizer que eu sou desculpa Eu não quero dizer que eu sou desculpa Eu não quero dizer que eu sou desculpa Não se preocupe, não tem necessidade de morrer O DJ é para você ser mais forte Lá, gente, let's live together Together, together Let's live together Always live together Princesa do sol Let's live together Let's live together Alô, legão, alô, legão Te vira doido, te vira Alô, Júlio Você é a boca cheirosa Você está curtindo a sequência Capelomo O DJ número um da baixada Todo mundo chega junto para dançar Eu vou tocar muito mais Essa aqui é a pedido